Música 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 Oh gente, já começou a gravar toda vez Já me atrapalho com esse negócio na hora de gravar Good morning, pessoal Eu estou aprendendo a falar inglês, viu? O professor Fidelis me ensinou É, good morning Isso mesmo, good morning Bom dia Tudo bem, pessoal? Ó, eu estou passando por aqui Para dizer a vocês que a gente está chegando na melhor época do ano Isso mesmo As nossas festas juninas E vocês já viram o meu outro vídeo Falando bem direitinho O que é que significa o São João E as festas juninas Não é verdade? Olha, eu estou aqui também Para dizer a vocês Que o São João é em casa Não pode fazer fogueira Tá bom? Aqui no sítio nós não vamos fazer fogueira Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas dodói E aí elas não podem ficar respirando essa fumaça Então, ó, não vamos fazer fogueira Vamos fazer a comida de milho Hum, pamonha Ai que delícia Eu fico doidinho Quando eu vejo pamonha e canjica Eu estou um pouco meio chateado Porque a minha tia Jurema Ela pediu para eu ir na farmácia Comprar um remédio E quando eu cheguei lá Sabe o que foi? Que o caba da farmácia me disse Eu disse assim Me deu um remédio aí Eu disse o nome Que eu esqueci até agora O remédio dela Ele disse Cadê a receita? Eu disse Mãe, se eu soubesse a receita Eu tinha feito o remédio em casa E não tinha precisado vir para a farmácia Não é verdade? Olha, olha Eu não sei não, viu? Tem gente que só quer atrapalhar a vida da gente Mas, voltando ao nosso assunto Ó Fica em casa no São João Come comida de milho Ó E aproveita o São João As festas juninas Em casa Bota um forrozinho, ó E curte, tá bom? Eu vou colocar aqui Para a gente se despedir Tchau, tchau A aula vai começar Tchau, tchau Tchau, tchau